Uma palavra pra cada coisa Vou desenhando um mundo de brinquedo É que eu me sinto segura Entre parênteses Folha em branco e o azul do céu é o mesmo Da colcha com que te cobri ontem à noite Uma palavra pra cada coisa Que eu invente Criança na vitrine de uma loja Vou desenhando um mundo de brinquedo Anos laudas, conjunções dos astros Verbos, capítulos De uma vida nova O gosto, o gosto e a má hora O gosto, o gosto e a má hora Folha em branco e o azul do céu é o mesmo Da colcha com que te cobri ontem à noite Uma palavra pra cada coisa Que eu invente Criança na vitrine de uma loja Vou desenhando um mundo de brinquedo Vou desenhando um mundo de brinquedo Anos laudas, conjunções dos astros Verbos, capítulos Verbos, capítulos De uma vida nova O gosto, o gosto e a má hora 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 O gosto, o gosto e a má hora